Salve galera, Vini Bonara, no vídeo de hoje eu vim tirar a dúvida de muitos, esclarecer muita coisa e confirmar que sim. Existe um Xeon top e potente para jogos competitivos, principalmente jogos que tá em alta aqui, querendo ou não, é CSGO, Valorant e o Core de Horizon, que são jogos de tiros mais em alta que está aí atualmente, principalmente Valorant, o pessoal tá jogando bastante, quer fazer live, tá vendo uma oportunidade ou quer simplesmente jogar e tem muita preocupação de pegar um Xeon e uma placa um pouquinho mais potente, digamos ali, uma RTX 2060, 2060 Super, até mesmo RX 6600, 6600M ou 6600XT e eu digo para vocês, não vai dar gargalo, eu estava errado. Passaram alguns vídeos, até lives que o pessoal, eu vou provar para vocês, então assim, é um kit que custa menos de 700 reais do 2666 V3, um kit top e você pode comprar a sua 2060 Super, pode comprar RX 6600, pode comprar essas placas que você vai conseguir jogar de boa com FPS muito alto, tranquilo. Meu, não vou falar muito não, vou mostrar para vocês um caso de gargalo com os íons, para quem está pensando em montar para já tomar cuidado e mostrar para vocês um caso do Zinho 2666, super potente, levando a RX 6600 e outras placas bem de boa. Para ficar aprendendo essas dicas, muitas outras, aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like, se eu ajuda bastante o canal no nosso crescimento e na divulgação, bora logo para o vídeo sem enrolação. Então, nosso querido Aliexpress, vão mostrar um kit, muitos vão se surpreender, muitos vão se assustar e alguns vão até criticar. Kit E5 2666 V3 com 16 GB Quad Channel DDR3, 695 reais. Tem poucos, tá? Mas tem de outras lojas também, mas esse aqui é o mais barato que eu achei. Tem poucos, muitos vão falar, o quê? DDR3? Como assim, Vini? Você está louco, cheio de DDR4, tudo. Essa placa aguenta de boa, tranquilo, 2666, uma placa aí da Maquiniche, tranquilo, show de bola, já foi testado e tudo. Quad Channel para você ter mais desempenho, ficar top e se liga. Eu vou mostrar só um vídeo, só um pedacinho, só um pedacinho do vídeo, tá? Só um pedacinho, mostrar para vocês, ó, ó, ó. Tá aqui, ele está testando Butterfield com 2678 V3, uma 1080 Ti. DDR3, DDR4, se liga. Uma 1080 Ti, né? Tem desempenho de uma 3060. Mesma coisa, mesma coisa, tá? Você vê, o DDR4 está até perdendo. O DDR4 está até perdendo. Então, rapaziada, você não vai ter diferença de FPS pelo fato de, ah, estou usando DDR3, meu Deus, é o fim do mundo. Relaxa, pode utilizar de boa. Então, kit, para você jogar Valorant, meu, CSGO, Code Warzone, Apex Legends, ai, quero jogar Vorat 2. Detalhe, não é com placa fraca não, viu? Com placa forte mesmo. Vou mostrar para vocês casos de... Eu vou mostrar logo do desempenho. É eu mostrar o desgargalo? Deixa eu mostrar logo o desempenho. Vídeozão do T Games. E526, 66, B3 com 2060 jogando Valorant. Se liga só no desempenho aí, ó. Tá na parte de cima, eu sei que tá pequenininho, mas dá para ver, ó. 300 FPS, 275. Detalhe, jogando mata-mata, que pesa mais. Outra coisa, vídeo desse ano, tá? Junho de 2022. Então, lá, ó. 259, 246 com uma RTX 2060. Outro vídeozão top, nosso amigo aí, JP, testando, tá? Se eu não me engano, eu não lembro se ele colocou tudo no alto, deixa eu ver, ó. Tudo no baixo, ó. No baixo, com uma RX 6600. Não é a M, é normal. Bora ver o desempenho. Deixa eu tirar o áudio. Olha aí, ó. O desempenho do JP Tech. Que boa. Tem algumas quedinhas? Tem, mas a grande maioria das vezes. Não é isso porque não mata-mata, que pesa mais. Porém, você consegue levar ali, acima de 200 FPS. Bem tranquilo. Chega a bater 300. Frame time bem de boa ali, ó. 5, 3, 4. A média, vocês estão vendo, 250. Ah, a gameplay não tá de qualidade, né? JP, meu amigo. A gameplay não tá de qualidade. Mas o desempenho tá show, galera. Desempenho show, tá? Então, top. Vocês viram o desempenho, né? Então, RX 6600. Dá pra levar de boa. CS igual, mesma coisa. RTX 2060 ou 2060 Super. Vai a mesma coisa. Agora, se liga nisso aqui. Vou mostrar pra vocês que é gargalo. Que infelizmente tem. 2640 V3. Canal do Tecnã. Tá utilizando ali, ó. RX 6600 M. Tá? Ele colocou tudo no alto. Ah, Vini, mas tá no alto. Mesmo assim, era pra pegar um FPS. Bom, mesmo no alto, tá? Avisando vocês. Mesmo no alto. Mas, ó. Ah, Vini, tá legal o desempenho. Você tá vendo ali, né? 177, 177. Poxa. Não, Vini, o desempenho tá legal. Tá bacana. Não tá ruim. Mas pela placa eu podia estar muito mais. Mas não tá ruim. Beleza, né? Vou testar aqui. Meu caso. Uma 1660 Ti. Tá? Os gráficos tudo, ó. No baixo. Eu utilizando um 2640 V3. Igual o Tecnã. Aqui tá 240 FPS, né? Tá de boa. Aqui tá parado. Frame time também tá liso. Beleza. Aqui é outra. O pai é baludo. Aí já começa, ó. 130, mais ou menos. Só que chega a cair até 130 FPS. Uma 1660 Ti. Beleza. Aí matei o cara aqui. E vamos pro clutch. Ó, 185. Você vê que oscila bastante o FPS, né? Oscila bastante. Vai pra 300. Do nada, 100 e pouco, ó. Então, isso pode atrapalhar bastante na hora do game. Beleza. Clutch bonito, Vini Boy. Agora. Vocês viram o desempenho, né? Vocês viram o desempenho. RX 6600, 1660 Ti. Tá? Agora você pega o 2666 ou até o 2640 e coloca uma placa mais fraca. Ó, uma 1060, 5 GB. 264, 264, 265 FPS muito mais estável. Uma placa mais fraca. Então, tipo, uma placa dessa aqui tá custando 600 reais? Dependendo. É, no AliExpress, na última vez que eu postei, tava isso. Tava bem barato. Mas, olha o desempenho. Praticamente a mesma coisa que você comprar uma 6600 M ou comprar uma 1660 Ti. Tá certo que a 1660 agora baixou bastante o preço. Mas, tô mostrando pra vocês que uma placa mais fraca consegue ter praticamente o mesmo desempenho, tá? Então, assim, querendo ou não, 2640 V3 dá bastante gargalo com essas placas mais fortes, galera. Então, tem que ser pelo menos RX 590 pra baixo pra você não ter esse tipo de gargalo. Então, 2666, tu já pode colocar desde a RX 580, 590, 1660, 1660 Super. E aí vai, rapaziada. O desempenho fica realmente sensacional com o 2666. Eu vou me programar aqui. Vou comprar o 2666 pra fazer live diretamente com ele e a RTX 20... Que isso, JP? Milano, TED, JP. Pô, meu Deus. E comprar aí o 2666 pra utilizar, fazer live diretamente com ele e usar a RTX 2060. Pra gente ver quanto que vai bater desempenho aí. Se vai ter muito gargalo com live, se não vai. Mas, dá pra jogar, galera. Dá pra jogar tranquilo. Fica um FPS bem estável. Vai ter gente aí comentando, né? Pra quem tiver o kit, tiver com uma placa de vídeo aí mais forte. Fala pra gente. Aproveita, participa do grupo do Telegram. Meus amigos, teve muita promoção no BR. Eu postei só promoção do Brasil. Coisa de louco. Só promoção daqui. Entregue direto do Brasil. Olha isso. Watercooler, Aircooler baratinho. 152 reais. RGB é o que eu uso aqui, meu amigo. Loucura. Então participa, tá? Espero que tenha curtido o vídeo. Dúvidas, críticas, sugestões. Deixe aqui nos comentários. Tudo compartilha. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.